Fernando, é tu Fernando? Fernando, é tu Fernando? Vá lá Fernando Oh Fernando, és mesmo tu Vá estás tu Fernando Neste tempo de estarmos sem concedidos Até a 5 de fevereiro Parece que é tudo o verão Se for inverno e já está vendo outra vez em Braga Aí dá-lhe também na estilha da fio E dá-lhe também na estilha da fio Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá 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 Obrigado. Não, claro. Não, claro. Se não tivesse visto ontem... Estava por causa do seu vídeo. Mas não. Só por causa do seu vídeo. 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 Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau.